Pois é meus amigos, novo ano, novas regras, o mercado de smartphones vem mudando consecutivamente a cada ano Novas tecnologias vem crescendo, se aprimorando e outras nem tanto É, mas o que acontece é que em algum momento da sua vida, todo mundo já pensou em comprar um iPhone Por mais antigo que ele seja ou novo né? Então no vídeo de hoje eu separei alguns modelos, na verdade eu vou falar de todos os modelos praticamente Se valem a pena ou não, você comprar agora em 2022 e qual o mais ideal pra você? E já não esquece de deixar seu like, se inscreve, marca o sininho pra receber as próximas notificações E se inscreve aí, porque eu tô fazendo esse conteúdo de ponta pra vocês E eu tô vendo que muita gente não se inscreve e não apoia Então é muito simples cara, clica no botão de se inscrever e deixa um like Isso me motiva demais a crescer aqui no YouTube, beleza? Tendo esse conto então, agora partiu! E bom galera, eu vou começar de leve aqui, incluindo no mínimo o iPhone 6S pra cima Porque ele já é um aparelho antigo de 2015, ele vale a pena em alguns poucos casos E eu acho que pra baixo dele, nem compensa a gente citar muito Porque são aparelhos muito antigos, que não vão valer o seu dinheiro para a maioria dos usuários né? Você pode incluir também o iPhone SE, que tem o mesmo hardware do iPhone 6S E perde algumas outras características O iPhone SE de primeira geração, ele é basicamente um iPhone 6S no corpo de um 5S Então na minha opinião, esses são os requisitos mínimos pra você ter uma compra decente agora em 2022 Já que esses aparelhos mais antigos nem recebem atualizações mais E você vai ficar pra trás, já que coisas básicas como WhatsApp, redes sociais e outros aplicativos Não vão rodar nele cedo ou tarde né? Bom e começando aqui com o iPhone 6S, por incrível que pareça Ele recebeu o mais novo sistema operacional iOS 15 Tá certo que ele tá rodando bem capado naquelas condições que vocês imaginam Mas sim meus amigos, ele recebeu sim, uma coisa bem impressionante Eu tô deixando aqui o melhor preço que eu acho de cada iPhone O melhor preço que eu achei do iPhone 6S, tá certo que aqui ele é novo né? Ó, você escolhe a memória, 16GB, 32GB, 64GB lá 16GB nem existe mais 1614, ele vai tá mais ou menos nessa faixa de preço Lógico que eu não recomendo comprar esse aparelho novo Eu recomendo você comprar o aparelho usado na faixa de uns R$1.000, R$1.200 Passou disso meu amigo, esquece Vai pro iPhone 7 que compensa bem mais E outra coisa importante também, passe longe das versões de 16GB Isso daqui vale tanto pros modelos futuros, tá? Porque hoje em dia, no mínimo do mínimo cara, tem que ser 32GB Porque senão é muito pouco, já que o iPhone não tem entrada pra cartão microSD né? Então você vai ficar na mão, vai por mim, pega no mínimo de 32GB Beleza? Agora passando para o iPhone 7 O melhor valor que eu achei dele novo é esse daqui ó R$1.200 Você consegue achar ele facilmente usado, que eu até recomendo Abaixo dos R$1.000, né? Só que ele vai depender muito da estadia do produto, da conservação Mas o iPhone 7 já começa a ficar mais interessante Ele foi lançado em 2016 Ele vai completar 6 anos de existência, agora no final de 2022 Mas as suas características ainda são interessantes Eu peguei ele pra testar lá na época, gostei bastante A sua câmera e o seu hardware ainda surpreendem e chamam bastante atenção para os dias de hoje Sim, acredite se quiser Ele só peca um pouco na questão da câmera frontal Que ela não tem uma abertura muito boa e fica devendo em alguns quesitos Câmera frontal aí, eu recomendo ir para um modelo mais recente Mas nessa questão do hardware, de jogar alguns games De tirar fotos e vídeos Ele com certeza vai servir muito bem Lembrando que você também pode incluir normalmente o modelo Plus Que ele vai ter algumas vantagens, como a sua resolução de tela Que é superior, tanto a resolução que é Full HD Quanto o tamanho da tela, né? A qualidade E ele tem também a câmera dupla, para você fazer aquele efeito buquê E algumas outras coisinhas O modelo menor não tem isso Ah, sua bateria também é um pouco menor Passando agora para o iPhone 8 O melhor valor que eu achei é esse daqui R$ 1.897, ainda que é um modelo de vitrine Ele não está 100% novo Ou seja, o iPhone 8, ele já foi descontinuado pela Apple Um dos motivos que eu não recomendo você pegar ele É justamente porque existe o modelo SE2 Esse daqui, melhor valor que eu achei R$ 2.630, lembrando que pode variar Mas eu não recomendo pegar o iPhone 8 Justamente porque o iPhone SE é o seu sucessor E vence em todos os quesitos Ele tem a câmera melhor, a bateria, a autonomia um pouco melhor Ele é mais atualizado O hardware dele também é mais atualizado O iPhone SE de segunda geração Segue o mesmo esquema do SE de primeira Aqui, ele tem o mesmo hardware do iPhone 11 O Apple A3 Bionic No corpo de um iPhone 8 Ou seja, vai valer muito mais a pena Não sei que a diferença de preço seja muito gritante, né? Mas você já consegue achar Em sites como a Trocafone Outlet do celular O iPhone SE de segunda geração Vendendo em um valor muito mais interessante Então, vamos descartar o iPhone 8 E vamos focar mais aqui no iPhone SE de segunda geração Ele é um aparelho muito bom O Apple A3 Bionic é um hardware de ponta Que vai rodar todos os jogos da Apple Store sem travar No máximo, ele vai dar aquelas pequenas quedinhas De frames no Fortnite Genshin Impact Esses jogos que são realmente mais pesados Mas no seu dia a dia Não vai ter problema nenhum Porque a gente nem pode dizer que ele é um celular antigo, né? Um celular de 2020 Com recursos muito avançados Só que é lógico que ele fica devendo em alguns quesitos Como no seu design Cheio de bordas, né? Tá certo que a gente tem a vantagem de ter o Touch ID Ele não tem o Face ID Essas tecnologias mais recentes, como eu disse, né? Mas se você for uma pessoa que não liga muito Pra esse tipo de coisa Aí vai valer bastante a pena Você ir para o SE de segunda geração O que pode incomodar um pouco também É o tamanho da tela Que é de 4,7 polegadas E a sua bateria também não dura muito, né? Ele não tem tecnologia IP68 Ele só tem apenas o IP67 Que é resistente Contra água e poeira Não é a prova d'água Mas ele vai ser um aparelho Que vai continuar recebendo atualizações Por um bom tempo, né? Já que como eu disse O iPhone 6S de 2015 Ainda recebe atualizações Por que um aparelho de 2020 Vai parar de receber tão cedo, né? Então É isso daí Passando agora para uma categoria acima Que eu não recomendaria muito É o iPhone X Dá uma olhada ao melhor valor que eu achei Cerca de R$3.000 R$2.929 Um valor que não compensa nem um pouco a pena Justamente porque aí valeria mais a pena Você ir para o iPhone XR Que está o mesmo valor Aqui, ó R$3.000 Além dele ser mais atualizado Ele vai ter algumas vantagens Está certo que se você comparar o iPhone X Com o XR Eles vão ter algumas diferenças sim Principalmente na tela Que o iPhone X é OLED E o iPhone XR perde Porque ele tem a qualidade IPS LCD Se isso for um quesito muito interessante para você Eu recomendo ir para o iPhone X, né? Mas o iPhone X, cara Ele é como se fosse uma edição de luxo hoje em dia Edição de colecionador Ele não vendeu tanto assim, né? E foi descontinuado no ano seguinte Quando chegou o iPhone XS e XS Max, né? Então o iPhone X Ele é o patinho feio Basicamente esquecido Se você for comprar ele Eu recomendo ir para o modelo usado Porque aí você vai achar bem mais abaixo Na verdade até o modelo usado está caro, né? O modelo usado Dificilmente você acha vendendo abaixo de R$2.500 Um valor bem absurdo pelo que ele entrega, né? Ou seja, fica de olho Porque pode ter opções melhores sim Ah, e o pior é que esse valor aqui R$2.929 Ele é usado, olha só galera Na troca fone Eu achei que era novo, né? Como eu disse É bem difícil mesmo de você achar um preço interessante dele Mas se você achar cerca de R$2.000 R$2.200 Aí é de se pensar, né? Se ele estiver na caixa Com todos os acessórios Bem conservado e blá 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 Bom, vamos supor que você teimou E mesmo assim Cap é igual o iPhone X de todo jeito Ele não vai te deixar na mão Já que o hardware também é muito bom É o mesmo hardware do iPhone 8 Você vai conseguir rodar todos os jogos Do bom e do melhor por um bom tempo Vai receber atualizações por mais alguns anos A sua câmera não faz feio Apesar de não surpreender A sua bateria é um ponto fraco Esse daí devemos levar em consideração Já que foi o primeiro iPhone Com tela de OLED, né? Então ele era bem gastão O problema da bateria de verdade Foi corrigido a partir do iPhone 11 pra cima Aí sim a gente pode dizer Que as baterias de iPhone melhoraram bastante Vindo aqui pro XR Também temos algumas coisas interessantes Como a sua câmera Que consegue fazer o modo desfoque Mesmo com uma lente, né? Ele faz o modo retrato através de software Isso impressionava bastante a galera lá na época Ele já tem o Face ID Ele tem uma tela de 6,1 polegada Só que na resolução HD Que pecou bastante, né? O calcanhar de Aquiles do iPhone Mas ele não fica devendo em muito não Isso daí é mais uma estratégia de marketing Bom, e ainda nessa mesma geração Caso você queira o melhor do melhor Do ano de 2018 Eu recomendo o iPhone XS Ou o XS Max Na verdade eu não recomendo Porque é aquilo Você vai pagar muito caro Olha só o melhor valor dele aqui usado 2.500 e pouco Ele tá mais barato Do que o iPhone XR aqui Só que lógico que isso daqui é uma exceção Tem que ver também se esse site é confiável E tudo mais Só que esse celular aqui Ele é muito bonito, cara Pelo menos fisicamente Ele vai ter o design também melhorado Com acabamento de ponta, né? Superior do que o iPhone XR Que era de plástico Um pouco menos acabado Ele vai ter um pouco a mais de memória RAM E aqui a tela continua OLED É, ele é basicamente como se fosse o sucessor do iPhone X Não é o iPhone XR que é o sucessor do iPhone X não, tá? É o iPhone XS E aqui ao invés da gente ter a versão Plus A gente tem a versão Max Que é um iPhone de 6,5 polegadas Gigantesco E é só isso mesmo É só na questão da tela que ele vence Porque os outros quesitos Ele é praticamente a mesma coisa Ele também vai ter um pouquinho a mais de bateria Pra contornar a tela maior, né? Mas é só isso E bom, cara O XS também é um caso à parte Eu acho que ele se enquadra como iPhone X Porque ele ainda tá muito caro Se vocês pesquisarem aí no Google Dificilmente vocês vão achar ele vendendo novo lacrado Uma porque ele foi descontinuado Com a chegada do iPhone 11, né? Da família iPhone 11 E outra porque quem tem vendendo usado Vai pedir uma nota Mas tipo uma nota mesmo, né? E você consegue achar para ele os Androids concorrentes Superiores por essa faixa de preço Vai por mim Agora passando para um modelo mais interessante O iPhone 11 Esse daí sim é legal, meus amigos E o preço dele O melhor que eu consegui achar é 4 mil e poucos reais Olha isso Sendo que tipo, ano passado e retrasado Você conseguia achar facilmente o iPhone 11 Na casa dos 3 mil reais Eu me lembro muito bem disso Só que a Apple fez o reajuste Deu todas aquelas desculpas e blá 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 Daí ela aumentou mais de mil reais o preço É, um grande vacilo Mas o iPhone 11, ele é do bom e do melhor Lançado em 2019 pela Apple Ele consegue surpreender A Apple consegue fazer uma junção muito boa Entre hardware e software E mesmo os concorrentes Android Que tem um hardware superior Pelo menos na teoria Na prática Não é bem assim Já que o iPhone Mesmo com um hardware mais fraco Consegue fazer frente Até se superar De um hardware mais forte da concorrente Bem da hora, né? E a tela dele É bem satisfatória sim Ainda mais quando você está utilizando O brilho no máximo Então, você vai conseguir ver todos os seus conteúdos Netflix Jogar games Assistir filmes Do bom e do melhor Sem grandes problemas E de verdade mesmo Ele ainda surpreende nos dias de hoje Por causa da sua velocidade Sim E olha só que Apple safadinha Meus amigos Quando você vem aqui comprar Já tem a opção de você colocar Para comprar o carregador E olha só o valor que ele vai subir Para quase 4.500 reais Que? A gente está pagando tipo 300, 400 reais em um carregador? Como assim Apple? Que sacanagem que é essa? É, não tem nem muito o que dizer Vocês sabem que os aparelhos Não vêm mais com carregador O iPhone que começou essa tendência Lá no iPhone 12, né? Então, se você quiser um carregador Vai ter que comprar o modelo usado E olha lá Porque a partir de 2020 Os aparelhos que vinham com carregador Como o iPhone 8 iPhone SE iPhone 11 Não vão mais vir A Apple retirou Ela só não diminuiu a caixa, né? Mas tirou os acessórios dos modelos antigos Coisa que a Samsung, por exemplo E outras concorrentes não fizeram Ela só tirou do Galaxy S21 para cima Mas o S20 S10 Se você comprar novo lacrado Ele vai vir sim com carregador Grande vacilo, né? Fazer o que? Ah, e assim como os modelos passados Você pode incluir normalmente O iPhone 11 Pro E o iPhone 11 Pro Max Que dessa vez Eles têm algumas vantagens Até que interessantes Perante o iPhone 11 comum Os modelos Pro Como a Apple mesmo diz Foi focado nos profissionais Tá certo? Que é o olho da cara De caro, né? O seu preço é muito salgado Só que eles oferecem algumas vantagens Diferentes do modelo Plus Ou do modelo Max Do ano anterior Que só oferecia tela maior E outras pequenas coisinhas Aqui a gente tem uma lente a mais A famosa lente telephoto, né? Pra dar zoom nas coisas Esses modelos também tem um painel OLED Contra o painel LCD Do iPhone 11 Que alcança um pico de brilho De até 1200 nits É bastante coisa isso Sem contar que o pós-processamento De software Tanto das câmeras Quanto do sistema normal É superior também Ah, e na época Esses modelos também incluíam Um carregador mais rápido De 18 watts Contra o carregador de 5 Do modelo iPhone 11 Só que agora foi descartado, né? Então essa possibilidade Essa vantagem aí Você esquece Ha! Fazer o que? Esses modelos aí Também tem mais memória RAM Mais bateria E outras coisinhas E essa diferença De um modelo normal Pro 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 Plus Que seja Acabou se estendendo ainda mais No iPhone 12 E tem aquele modo Apple Pro Raw A câmera é diferente Tem uma abertura superior Dá pra você gravar Aquele modo de cinema E outras coisas, né? Isso daí só mudou Dando mais um passo acima Passando agora Para o iPhone 12 Que é um aparelho Bem recente lançado Esse daqui eu também Não recomendo para a maioria Do pessoal Já que ele tá muito caro E você até encontra Ele vendendo usado Só que o melhor valor usado Vai ser no mínimo Uns 3.500 reais Porque tá muito caro Meus amigos Esse daqui compensa Você importar E fazer outras coisas Eu acho que Nem vem muito Ao foco do vídeo Porque ele tá muito caro Eu tô focando aqui Em custo-benefício Que vale a pena Você comprar em 2022 O iPhone 12 Sinto muito ele informar Mas ele não é custo-benefício Compensa mais você pegar Sei lá Um Galaxy S21 Que vai tá mais barato E vai oferecer Recursos a mais do que ele Sinto muito o Apple Mas aqui não dá pra defender Se a gente não morasse no Brasil Até conseguiria entender, né? E olha só o preço dele Com o carregador Quanto que vai? 5.300 Que que é isso, cara? Você vai ter que investir No carregador Não adianta A não ser que você tenha Um carregador de um iPhone Antigo aí, né? Então, o iPhone 12 Tá totalmente descartado E o iPhone 13 Também é a mesma coisa Olha isso Que vergonha, cara O iPhone 13 normal Bom, a gente pode incluir Os modelos mini Tanto do 12 Quanto do 13 Que dá uma olhada ao valor Olha só o melhor valor Do iPhone 12 mini Que que é isso, meus amigos? É quase mil reais Mais caro Do que o iPhone 11 Olha só Virando o carregador aqui Olha Quase mil reais de diferença Voltando aqui Pro iPhone 12 mini Bom, cara Você vai estar pagando Uma nota em um celular Que é menor do que A palma da sua mão A telinha dele é ridícula De pequena Caso você goste Tudo bem, né? Mas é meio estranho, cara A tela dele é muito pequena Mas pra quem tá acostumado Com o iPhone SE iPhone 5S Esses mais antigos Eu acho que vai gostar Porque ele tem todas As tecnologias mais recentes Do iPhone 12 É, ele tem todas Só que é meio que capado É meio limitado Você vai ter as câmeras Do iPhone 12 Você vai ter o mesmo hardware Vai ter o Face ID Vai ter todas as otimizações De software Com alguns adendos, né? Com algumas desvantagens Mas é apenas isso E agora pra finalizar Vindo aqui pro iPhone 13 Que é o mais recente lançado A gente vai ter o iPhone 14 Agora no final do ano Em setembro, né? Mas dá uma olhada Só o valor disso, meus amigos Nossa Tá muito caro O iPhone 13 é mais Pra quem é magnata Pra quem quer o bom E o melhor Porque você vai ter Todas aquelas tecnologias lá Gravação de cinema O hardware é de ponta O seu aparelho vai voar Ele vai fazer tudo A única coisa que ele não vai fazer É entregar cafezinho na cama Pra você Isso se ele não fizer Daqui uns anos, né? Porque do jeito que a tecnologia Tá evoluindo Rapaz do céu Mas então é isso, meus amigos O vídeo de hoje foi esse Os modelos que eu recomendo Atualmente É o iPhone SE De segunda geração Caso você priorize Pelo Touch ID Não gosta muito do Face ID Por causa de máscara Se incomoda com essas coisas E ainda quer ter um hardware de ponta O mesmo hardware do iPhone 11 O Apple A13 Bionic Rodando tudo do bom e do melhor Com bastante atualizações Esse vai ser um aparelho muito bom Agora dos aparelhos mais novos Eu recomendaria o iPhone 11 O iPhone 11 normal mesmo Nem o Pro Nem o Pro Max Porque você consegue encontrar ele Numa boa faixa de preço Caso você compre usado Cerca de 3 mil 2 mil e meio No melhor dos casos E ele vai ser um aparelho Que vai atualizar por um bom tempo E vai atender a maioria dos recursos De um usuário comum É lógico que isso daqui varia muito Eu estou falando dos aparelhos Que para o meu uso E também analisando O perfil de usuário Dos meus inscritos Vai compensar mais Mas é lógico que isso pode Ir totalmente contra a mão Porque por exemplo Pode chegar alguém aí E falar Poxa Nada a ver isso daí Que você falou Eu prefiro muito mais O iPhone XS Porque ele tem a tela assim Ele tem a vantagem disso aquilo E blá 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 Aí vai depender muito também De cada um Mas enfim O vídeo de hoje foi esse Ai vocês não tem ideia O trabalhão que deu Para eu editar E fazer todas essas coisas Então não esquece Deixar seu like E por favor Se inscreve Que isso ajuda muito Cara esse vídeo Deu muito trabalho Para fazer Sério mesmo Então ajuda aí O trampo do canal Aqui são 3 vídeos novos Ou mais por semana Do mundo da tecnologia No geral Então já encosta Aquele abraço de sempre Até a próxima Valeu e fui